Fala aí pessoal, beleza? Deixa eu falar, ainda tô aqui na Sniper, tá? E eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Se por um acaso acontecer isso com vocês, liguei lá, bonitinho, agora eu vou dar a partida, deixa eu tentar focar melhor, aí, vou dar a partida, ó. Tá frio o carro, tá? Tá quatro dias parados, três dias, vamos lá. Tá vendo, ó? Mistura Pobre 35.6 ali, ó. Direto, tá ouvindo? Tá vendo? Se acontecer isso com vocês, fica direto, ó. É como se você tivesse desligado a sonda, né? Se por um acaso acontecer, significa que a sonda queimou, tá certo? Ou seja, eu vou ter que trocar a sonda. E é lógico que o acerto fica meio esquisito. Valeu!